Olá gente do canal no sertão Seja bem-vindo para mais um vídeo Mais uma vez, mostra a beleza Aqui da hora A margem do rio São Francisco O rio está bem baixo 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 O rio é um rio de água Do outro lado é a petrolina Vai deixando o seu like Escreve-se no canal A barquinha lá do outro lado está chegando Acabou de chegar Um petróleo alto pra ler Está vindo para a vazeira Ah, a barquinha lá Não vai a outra vez Não vai a outra vez A lavadeira Só faz e reforma barcos Como está a pintura ali Então vai deixar no seu like E quem é novo no canal Já se inscreve também E para quem está chegando agora Quem não conhece o canal Dá uma olhada lá no playlist Hora de rio Azeira E hora de petrolina Tem muitos vídeos Mostrando a beleza aqui Da margem do rio São Francisco Tanto aqui a margem direita Como a margem esquerda Do outro lado De petrolina Para ver a torre da catedral Catedral de petróleo E saindo com mais um vídeo por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo